Tô aqui no início desse vídeo pra falar pra vocês que no meio do vídeo vão ter dois gift cards escondidos, meio que easter eggs. Assiste o vídeo todo que você vai ter muito mais chance de pegar, tá ligado? É nóis! Ai! Ai! Caraca, mano! Eu nem sabia que você ia fazer isso! Mas filmou tudo, né? Eu tô com a mãe, velho! Beleza! Pô, tava bem de boa aqui, mano! Ah, tô de boa ainda, né? Então, rapaziada, agora são duas e meia da tarde, nesse momento estou indo ao aeroporto, que fica mais ou menos 45 minutos aqui da minha cidade. Vou encontrar o terror, o Renan pela primeira vez, fazendo amizade no Free Fire. Eu nunca fiz uma amizade assim, virtual, que vai ser uma amizade real agora, porque nós vamos se conhecer. Se tu curte esse estilo de vídeo, meio que vlog, meio que baixado, zoeiro, deixa o like no vídeo, porque o like é muito importante e vocês vão ver a minha reação e a reação do meu parceiro terror. Ao se conhecer pela primeira vez, vai ser a primeira vez que eu vou colocar os bagos no terror. Os bagos do olho, né? Animação. A Tati tá muito animada, galera. E pra fazer esse vídeo, eu conto com a ajuda do meu parceiro aqui, ó, que tá fazendo o quê aqui? Tá fazendo o quê? Jogando uma ranca de aí, de boa. O Teta, galera, vai ser o cameraman, vai filmar toda a reação e nós temos um longo caminho aí pela frente, não é, Teta? Então vamos acelerar, né? Vamos acelerar! O terror nunca andou de avião, vou perguntar pra ele como que foi a viagem. Com certeza agora ele já deve estar no ar, as alturas. 3h50 ele chega, vocês vão acompanhar tudo de pertinho aqui no canal Clash War. Ainda não é inscrito, se inscreve, tem muito projeto foda a milhão vindo por aí. Tamo junto, gangue! Salve, galera! Indo buscar o nosso parceiro do terror! Vamos meter o terror! Nossa, essa frase ficou muito ruim, cara. Abre essa porra! A chave tá aí dentro, ô, vistão. Caralho, deixa aqui dentro. A Tati que deixou a chave aqui, cara. Pegue um pirulito. Que aparentemente tá mordido. Gosta de chupar um pirulito, mano? Principalmente se for rosinha. Então, rapaziada, acabamos de chegar aqui no aeroporto de Jaguaruna, que é o aeroporto mais próximo da minha cidade. Estamos ansiosamente aguardando o meu parceiro terror que vai chegar dessa direção. É muito legal fazer uma amizade online e poder transformar ela numa amizade real, rapaziada. Tamo junto, é nóis, família. Tô muito ansioso aí pra ver a nossa reação se encontrando pela primeira vez. Primeira vez que eu vou colocar os bagos no terror. No teto eu já coloquei os bagos. Colocou não. Colocou não. É que tem muita gente aqui esperando no desembarque, galera, pra ele não poder se perder, né? Não. Não. Pela noite. Segunda placa, terror. É terrorista. As pessoas passam a ir olhando pra placa. gelo sendo asάis no looku. Vemora. Ei dos ar UNSE, espirei. Mesmo já se apaiou a meta dele. Eles de trouvem positiva. Tem que ter jokes runading porque amanhã não acaba de ir embora. Aí... Caralho... Aí, mrel. Aí, mrel. Aí, irmão... Em slamuna ali quando stimulation da cidade dealon. Irmão. E o houve setor de 25 minutos. Percação, mas novo tá�� musi, né? Fala pra nós como é que foi o voo, Fala. Foi da hora, começou a subir, começou a ficar preto. Falei, nossa senhora, agora não deu nada. Depois já abriu o tempo, foi da hora. Vou te falar que eu tava ansiosão, mano. Te conhecia pessoalmente, animal, animal demais, hein. Acelera, tamo tratando o fluxo. Vou dar uma com a plaquinha aqui, ó. Aqui, ó. Terror. Toca demais, nossa. Acelera. Vou partir, então? Partiu? Vou partir, então. Então, rapaziada, agora já estamos no carro. indo para a humilde residência. Alô! Uhul! Agora sim, galera. Filma. Parece que eu tô num avião ainda, ó. É. Plutuano. É nóis, galera. O senhor vai conhecer agora. Onde nós gravamos? Toi chato, né, cara? Tamo junto e misturado, rapaziada. Alô! 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 A fã... Vacilou, tomou. É assim. Fica na tua dúvida. Arrelação, vem entrando no... Aqui, ó. Ó, nosso agrafinante. Minha casa. César. Seja bem-vindo. Vamos ver o que a Alice faz. Oi! É delícia. Prazer, seja bem-vindo. Obrigado. Que isso é? Oi! Senta-se em casa. Um ataque de pijama. Não, é moletom, porque tá muito frio aqui. Oi, tá? Tô, estenso. Oi, eu já fui mesmo. Aqui tá muito frio, galera. Até liguei o ar-condicionado, porque, olha, eu tô gripada, tá tenso. E aí, Terror, como é que tá se sentindo? Tá aí em Santa Catarina. Diferente. Vixi, vacilada bonita. Vem conhecer a Alice, cara. Olha ali, olha ali. Deixa eu soltar ela pra... A Alice tá... Olha lá, ela. Olha lá, levou uma gestão hoje. Vem cá, Alice. 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 Beleza, olha ali. Vem cá, Alice. Vem cá, Alice. Vem cá, Alice. Ei, beleza. Beleza. Pessoa nova, velha. Vem cá, Alice. Vem cá, Alice. Olha ali. Emocionado. Alice é linda. E aí, Terror. E aí, eu? Prazer, Desenho. Ele é grande. Imagina. Pô, não é grande. Tá vendo o tamanho do teu? Tá vendo o tamanho do teu? Ai, linda, Terror, Liz. É o Alice, gostou do teu, né? E aqui é onde nós gravamos. Aqui que nós gravamos. Aqui que há as lives. Aqui acontecem as coisas. Não, não, não. Aqui que há ação. Aqui o filho chora e a mãe não vê. É uma honra até aqui no estúdio. É nóis. É nóis. Vai vir muita coisa top por aí, galera. Não perde os próximos vídeos do canal. Tamo junto. É nóis. Namorar. Maca, gente. Alô, rapaziada. Tchau, tchau, tchau.